A série Street of Rager do Caralhas! Hashtag 2 apresenta Street of Rage Girls Paradise, mano. Maschirã e Pantenei. Agora é a versão das vagabunda, cara. Eu posso sentir isso. Ô viado. Foi você que abertou. A ao vivo é assim mesmo. Reseta, start, é coisa rápida aqui. A ao vivo é assim mesmo. Ela cagou no pau mesmo. Essa aqui é a versão da Girls Paradise. Vamos no duelo, duelo. E qual que é? O modo versus, a gente vai escolher aqui entre vários personagens femininos. Há uma hack em cima da hack. Sindicato Wars, que é um hack excelente. Vocês já viram uma frena grávida? No jogo tem uma frena grávida. A Dobliss. Hashtag eu sei quem é essa daí. Se você sabe, põe no comentário quem é ela aí. Tem uma tal de Márcia. E o filho dela também, tá? Porque ela tá com barriga. Não, primeiro eu vou apresentar os personagens aqui. Vamos lá. Tem a... Deixa eu ver aqui. Ryoko. Ryoko. Não conheço. Yuri, da The King of Fighters. A Hall, do Mega Man. A Kandra, que é do próprio jogo. A Doble, que é uma enfermeira grávida, que eu não conheço. A Márcia, que eu também não conheço. A Betty, que também outra, vou agarrar. Não, a Betty eu sei quem é. Não deixa aqui. Não vou agarrar a Betty, não. Enfim, aqui ó. A Natsumi. A King, da The King of Fighters. A Electra, né, do jogo também. A Heaion. Hashtag não sei ler. Kyoko. A Kyoko, pequenininha. A Chiyo. Chiyo. A Poisson, do Street Fighter 5 aí, ó. Do Street Fighter 4. Hashtag nunca chega no 5. Gar... Ah, que é um N? Eu pensei que é um H. É, mas tá um N. É a Kurokisi. Mano, é o caralho. Zelo... Zeldia. Zeldia. É Zeldia? Ou é Zeloia ou Zeldia. Eu acho que é Zeldia. É a Brunet. Essa mina é da hora, mano. A Brunet. A Vanessa, mano. Ela é de Prunst mesmo, mano. É a versão das vagabundas da Street of Herd Girls Paradise. Leona. Mano, a Leona selou, cara. A Leona é assassina. A Alice... Essa não é a Alice dos Países Maravilha. Eu não ia falar disso agora, mas não é, gente. Essa é a Alice que anda com o facão e os caralhas. Né? Essa aqui é a Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho, se você quiser um doce com ela, é só você pegar. Mano, e a mais gostosa de todos, né? A Shuri. A Gabunda Grande, Shuri. Ô. Ai, caralho. Ô, você vê este vídeo? Não, 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 não. É, então, beleza. É, é só... É, é só... Não, a Poisson, caralho. Mas, qual é a vagabunda aí, vai? Eu vou pegar a Yuri na primeira. Pega-se, pega uma diferente da minha. Eu vou pegar a Freira Grávida. Mano, vai que abraço. Vai morrer ela e o filho dela. Essa tag vai ser pancada. O Part Start aí, baixinho. Já apertei... Ah, não, apertei não, baixinho. Acho que você tem que escolher a tua. Ah, não, que escolhe o Power Up e o... Coisa. Mano, sai! Nossa, mano, a minha Freira... Ela se transforma em outros personagens, ela. Se você apertar o A, ela tem um especial. Se você apertar o A pra frente, ela tem outro especial. Toda vez que você apertar o A... Não são todos os personagens que pegam os Power Ups. Valendo, Calu. Nani? Oh, meu filho! Oh, viado! Olha a palada, filha. Vai pra lá. Aqui é pau, filha. Aqui é pau. Vai pra lá pro chão, filha. Não, aqui não é pau, não. Aqui não é pau. Aqui é pau, peixe. Eita! Nani? Na sua cara, filha. Já? Caramba, foi rápido, hein? É que no Street of Rage é devagar. Se você é um hacker, é isso que você... Caramba. Se você conseguir aumentar o life do personagem pra modo verso, a gente sempre faz uns torneiozinhos aqui em casa, aqui, ó. Eita porra! Ai, que tomada na cabeça! Essa é a hashtag dos Street of Rage hackers do U Colecionador. Ai, toma, paulada! Olha, errei especial. Põe, olha a vagabunda essa freira aqui, ó. Essa é a Prost mesmo. Olha, mano. Olha, duas vagabundas, mano. Pulando pro lado. Agora pega. Ai! Oh, viado! Minha deda! Ponto para a freira e a filha dela. Ô, filho, eu não sei o que tá no meio. A aproximação do caralhas dela. Nani? Toda vez que ela bate, ela se transforma em algum personagem do jogo. Ó, se transformou na quinta, ó. Ela toma. Nani? Caralhas. Caralhas. Ai, eu acho que é! Mais uma vez, só lembrando aí, a rom tá na descrição. São mais de duzentas e cinquenta roms do hacks do Street of Rage, hein? Ô, vou perder pra você não, baixinho. Nani? Vou perder pra você não, filho. Sai! Mais um eu ganho, mais um eu ganho. Sai! Óbvio! Ponto pra feira e a filha, ou filho. Escolha o outro, vai escolher sem querer, não. Vamos lá. Pega o outro que a gente não jogou. Eu vou pegar os da The King of Fighters pra apresentar. Nossa, essa aqui é de Shinkana Monsta. Aí, dá pra escolher o estágio, né? E se o especial fica habilitado, né? Então, todos escolhem o especial pra mostrar o jogo, é claro. Tá, porra, a tela tá até tremendo, mano. Nossa, a King não bate, ela dá um... Mano, o meu personagem não pula, não dá especial, ele só tem o B, a da sua. É, tem um personagem que não pula, né? Lembrando que essa é uma versão beta que dá pra jogar. Ô, viado. Toma uma paulada, filho. Outra. Toma só paulada na cabeça. Na cabeça da linguiça. Sorry. Vem, vem, vem. Não, filho. Não, não é pra pegar mais pau, não. Ai. Olha a sua cara, filho. Ô, viado. Tá acontecendo ao vivo aqui, ó. Problemas técnicos. Ô, produção. Valendo. Vamos chegar a coisa que ficou mais clara. Vamos dar problema de capa aqui, ó. Ai. Meu personagem não pula, mas calma aí, vamos resolver isso. Não, esse meu também não pula, não. Toma uma paulada. Já ficou de igual pra igual. Nós dois pegamos um personagem que não pula. Ô, caralho. Toma. Só na paulada, filho. Vem comigo. Senta aí, Van... É... Viado. Ai, essa caralho não pega um pedaço de pau na mão. Hashtag um pedaço de pau na mão, mano. Ui, que delícia. Dá perto do ai, Calu, pra ver o que ela faz. Nada. Na frente. Faz pouca nenhuma. Toma aqui, ó. Vai. Ai. Ô, viado. Ô, viado. Não, essa eu vou matar, filho. Essa eu não quero nem saber, mano. Tu não pula, porra. Calma aí, mano. Ai. Mas tá vivo ainda. Nas costas. Hashtag vai que dá. Nas costas. Nas costas. Nas costas, mano. Nas costas, mano. Toma uma paulada pelas costas, filho. Se eu não tomar na frente, toma por trás. Ui. Ui. Entendeu? Vai, vem comigo, vai. É a Girls. Nani. Foi de encâmera lenta porque é mais gostoso. Foi de encâmera lenta, gente. Foi de encâmera lenta. Esse português aqui tá orlouco, bicho, ó. Rodinho, rodinho. Orlouco, bicho, ó. É de encâmera lenta. Vem aqui, professora de português. Se fosse no Super, era de slowdown. Meu Deus. Só tomar paulada, filho, aqui. Caralhas. Toma. Olha já era. Tomar na cabeça. Eita, porra. Eita, desgrama. Eita, desgraça. Calma. Olha. Olha. Olha que pique atrevido. Olha. Olha. Acabou a porra especial. Apertou no ar, mano. Ela é pequena, mas a baixinha baixa. Olha outra, Galo, vai. As baixinhas são as mais folgadas, mas que sabe bater, filho. Cobra linda. Alguém quer que joga de poisson? Dá um caralhas aí no comentário. Porra. Dá um caralhas no comentário aí que eu quero ver. Aí que eu jogo de poisson. Nossa, mano. Isso aqui é... Mano. O que você fez aqui, Calo? Eu não fiz nada. Calma. Tá desesperado. É emoção. Você foi sozinha, gente? Mano, eu vou jogar com a... Com a... Pegar essa aqui, ó. Do Anjos e Demônios ali, ó. Nossa, velho. Eu vou pegar a brunete. Nossa, mano. O que faz... É, deixa quieto. Sorry! Não, não. Não, bitch. Prost, mano. Essa... Sorry! Mano. Mano, ela é um raio rosa, cara. Olha a velocidade que ela corre, mano. Não, ela anda. Ela anda, mas corre. Mano, a minha... O que ela faz, mano? Ela bate, mano. Nossa, mano. Olha só que lindo isso, mano. Mano, ela é azul, mano. Olha, mano. Ela voa entre os céus, mano. Olha. Olha a velocidade das asas dela, mano. Você é louco, dog? Olha, mano. Ah! Que delícia. Que delícia, cara. Mano, olha só que lindo, mano. Ela passa como se fosse uma azul, mano. Rasgando os céus com as suas asas. Soro! Eita! Vai ser perfeito? Vai ser perfeito? Sorte! Vai ser perfeito? Olha o perfeito? That's the name! Perfeito! Perfeito, cara! Mano, perfeito, mano. Que lindo isso aqui, ó. Cê é louco, cachorro. Na minha cara aqui, ó. Ui, que delícia. Começou de novo. Calma aí, mano. Eu posso sentir isso, vem. Vai pra cima. Mano, olha. Ela vai igual um raio azul, mano. Cê é louco, doga. Oxi. Só tem esse golpe? Só tem esse. Nossa, mano. Pode vir, vem. O meu personagem só tem um golpe, gente. Só tem um golpe. Ele só sabe voar e rasgar o que tá em cima dele. Vem, vem. Vem, pode vir. Vem, vem, vem. Vem. Ô, miada. Olha que mistureira, mano. That's the name. Ai. Eu vou pegar. Eu vou rasgar. Eu vou cortar. Ai. Ai. Eita. Eu vou rasgar. Segunda. Vai ser outro perfect? É isso que eu tô vendo, produção. É isso mesmo que eu tô vendo, produção. Aaaaaaah. Ah, mano. Aaaaaaah. Igual a vagabunda. Permete duas vezes na cara do um colecionador do meu irmão, cara. Cê não tá nem ligado, mano. Na minha cara, parceiro. Eu posso sentir isso, mano. Mano, sai louco. Escure outro aí, mano. Caralhas. Vem comigo, mano. Pegou, pegou gostoso ali, mano. Mano, tem mais de 20 personagens pra escolher, mano. Mano, cê é louco, mano. Não, Leona não, mano. Eu vou pegar a Vanessa. Pega a Leona. Pega a Leona. Cadê ela? É a última. Ô, caralho. Nossa, mano. Duas vezes perfect, cara. Eu não faço isso. Agora o personagem de The King of Fighters. Essa pele é louca, mano. Unha. Oxe, unha. Desinei. Nossa, é igual um cachorro pulando. Olha o pulo da Vanessa que pulo ignorante da porra. Olha, mano. Vou pegar o seu lá em cima. Tá desgraça. Tá desgraça. Eita, sua vagabunda. Toma na cara. Moça, mano. O pulo da Leona ali, mano. Só deu um desse se uner, né? Eita, porra. Foi geladinho. Ainda tomou na cara. Caralho. Eu não perdi ainda, não. Segura. Venha. Sente o poder do Hakechu aqui, filho. Eu posso. Nice. Igual duas vagabundas, mano. Não falta ainda, mano. Pulando na Thiago. Meu Deus, shot a combo. Chocou, mano. Shot a combo. Break. Vem, vem, vai. Vai que dá. Vai, gol. Uia, mano. Sua cara. Oxi. Nani. Ai. Nice. No canto, mano. Hes. Nice. Como que eu bato primeiro? Nice. Nice. Não, pera aí. Eu vou ter que ganhar uma, cara. Não é assim, não. Opa, opa. Aqui é a casa. Uma é chinoide. Desinei. Vai, Calmaço. Dê um caralho no comentário para me pegar a Poisson. Não, caralho, não, gente. Dá uma porras aí. Dá uma chanta porras, caralho. Caralho. Vem comigo. Vamos lá. Vou escolher a Poisson, mano. Mano, acho que até babei sem querer o vídeo funcionou, mano. Hashtag ficou babado. Põe no comentário aí. Escolhe outro, mano. Ah, Alice, mano. Alice. Eu vou de Poisson, mano. Deixa eu ver aqui. Não, não é a tela não. Ai, meu Deus. Poisson versus Alice, cara. Um drag queen versus uma poça... Meu Deus do céu. Olha essa tela. Eita, caralho. Olha só, mano. Não, olha aquela que deram. Mano, ela anda pulando, mano. Olha só que lindo isso, cara. Olha. Essa tela tá meio escura, impressão minha. Tá escura. Eu acho que tá meio escura. Nossa, assim mesmo. Não, é o cabo. Não, é assim mesmo. Hashtag vai que dá. É que é a versão aqui. Caralho, é isso. Galpe apelão. O calor... Olha. Olha, mano. Ele só pegou os golpes apelão, mano. Eita, porra. Eita, cuzão. Nossa, mano. Olha isso, cara. Mano, ela anda pulando, gente. Vocês não estão nem ligados, mano. Eita, porra. Toma. Não. Caralhas, mano. Nossa, mano. Cadê meu personagem, mano? O meu personagem sumiu, mano. Nice. Tá porra, dando a cabeça ali, ó. De novo. Mano, ela só tem esse golpe, mas o outro que é um bosta. Nossa, mano. Olha. Olha isso. Ah, então toma. Nossa, ela veio que... Vem e tomou na cara, mano. Hashtag eu vou de novo. Ela veio assim, ó. Tacando. Sabe, ela veio igual o Sasuke, tacando fogo, assim, ó. Igual na... Mano, ela só tomou assim, ó. Igual ele fez comigo aqui, ó. Ela só tomou assim, ó. Falou, sai, ó. Sai. Vagabunda. Hashtag eu vou de novo nessa caralhas, mano. Olha. Olha. Igual a vagabunda. Toma, mano. Sai na cara. Igual a vagabunda, mano. Isso é louco. O amor, se você vê esse vídeo, não liga não pelos palavrão, tá, amor? Isso, mano. Na rabada na cara. Como é que fica? Hashtag rabada na cara. Pra quem não lembra, o Calu é o meu irmão dos primeiros vídeos lá da época do Erkut, mano. O Calu cresceu, virou usuário de droga, tá namorando. Não, é, só tá namorando. Só tá namorando, não, só tá namorando, não, gente. Hashtag vai que dá. Mano, eu vou ganhar. Mano. Você tá no fundo. Vai ser pra ver, porra. Mano. Vai ser pra ver, tá. O jogo tá com a bordela, cara. Eu não posso dizer isso, cara. Vai ser pra ver, mano. Eu não quero saber a bordela. Mano, quem que pega, quem que pega e morre na bomba do estágio, cara. A bomba do estágio. Você me aponta a bomba do estágio, cara. Eu não posso sentir isso, cara. Você é louco, velho, mano. Depois dessa, mano, eu não sei o que eu passo, mano. Mano. Eu não sei, mano. Eu só sei que o jogo me ajudou dessa vez. Segue a por hoje, mano. Bom, galerinha, se você curtiu o vídeo, deixa um gostei. Compartilha aí que ajuda demais o canal. O Diego tá tomando porrada sozinho aqui. Olha o jogo ganhando pra mim. Olha o jogo ganhando pra mim. Mano, olha lá. Você é louco, mano. Eu não sei o que é isso, mano. Compartilha, deixa o like. Se você quiser ajudar o canal, né? Comprando aí o cartão SD do colecionador. São mais de 13 mil ROMs. Entre elas, hacks, tudo separado. O link tá na descrição. O WhatsApp tá na descrição. E é isso, galera. A série Hashtag 2, Street of Ragers do Caralhas. Vamos tirar oi, Detinei. Vai, tu não é com a atenção? Vamos tirar oi. Aqui, ó. Só. A Poisson não morreu ainda. Agora ela morreu. Você é louco, caraca? Ainda tá ganhando ainda, mano. É o Caralhas. Mano, depois dessa. Mano.